E olha, na correria do nosso dia a dia, muitas vezes a gente opta o quê? Por comprar frutas, legumes no mercado. Tá mais fácil, tá ali na correria, a gente consegue ir até mais tarde, né? Mas é sempre bom poder ir na feira, escolher os itens que estão fresquinhos ali, bem diante dos olhos. Bom, nessa tuba, toda terça-feira, produtores rurais agora participam de uma feira e vendem direto pro consumidor final, sem atravessadores. Tá muito legal. Nas terras da família Onohara, todo mundo ajuda todo mundo. Enquanto um colhe, outro cuida das hortas. Ao mesmo tempo, tem gente ajudando na irrigação. A terra é boa, do tipo em que tudo que se planta dá. O que der pra fazer, cada um faz, ajuda um ao outro. Um planta, o outro tá ajudando a capinar, como que é? Carpir, colher, faz de tudo. Ajudando um pouco de cada daqui, dali, é tudo que vai pra frente. Caminhando pela propriedade, a gente encontra tomate, couve, abobrinha, alface. São mais de 15 hortalistas espalhadas pelas hortas da família. Tudo que é produzido aqui, já é vendido diretamente ao consumidor. É a feira do produtor rural, uma novidade que acaba de chegar em Araçatuba, no noroeste paulista. Um importante incentivo à agricultura do município. A banca da família Onohara ficou sob a responsabilidade de Emily. E ela está empolgada com a possibilidade de estar mais perto do consumidor. É uma coisa nova, né? E é diferente. Uma feira toda padronizada, ela é bonita. A gente tá bem animado. Ao todo, 22 produtores rurais de Araçatuba participam da feira. E eles se prepararam pra estar aqui. Fizeram até um curso de capacitação pra lidar com o público. E a produção agrícola realmente precisa de um incentivo, já que sofreu uma queda acentuada. A produção anual de banana, por exemplo, o que sempre foi forte no município, caiu 46% nos últimos cinco anos, segundo o IBGE. A produção de café caiu 73%. A de coco registrou queda de 48%. Já o abacaxi caiu 65%. E algumas culturas, como tomate e amendoim, simplesmente desapareceram da área do município. Ele aumenta o leque de produtos a serem comercializados. Alguns ele tem pouca escala, mas aqui ele apanha algumas poucas frutas de um determinado pé e traz pra fazer a venda direta ao produtor, ao consumidor. Frutas, verduras, legumes, tudo fresquinho, sem perder aquele clima gostoso de feira do interior. Fantástico, saudável, né? E a gente acaba ficando de cara a cara com quem planta, quer dizer, se não tá plantando coisa boa, né? Eu compro pela cara. Tem que olhar e achar bonito e gostar, senão não leva. E tá levando, então tá aprovado. Tá aprovado. Tchau.